A economia da América Latina e do Caribe crescerá 1,6% este ano, 0,2 ponto percentual a menos do que o previsto em janeiro, em um contexto marcado por uma inflação subjacente obstinada, informou o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira. Ao atualizar as perspectivas econômicas, o FMI prevê ainda que a economia brasileira vai avançar apenas 0,9%, 0,3 ponto percentual a menos na comparação com a previsão de janeiro. A América Central crescerá 3,8% e o Caribe 9,9%. Para 2024, o fundo prevê um crescimento regional de 2,2%. A inflação vai continuar alta em 2023, em torno de 7% a nível mundial, mas o que mais preocupa a instituição financeira é a inflação subjacente, que exclui elementos mais voláteis como alimentos e energia. As projeções, que serão complementadas na quinta-feira com detalhes sobre a região, foram divulgadas poucos dias depois de o Banco Mundial afirmar que o PIB regional da América Latina crescerá 1,4% em 2023 e 2,4% em 2024, considerado muito pouco para fazer progressos significativos na redução da pobreza. Também nesta terça, o FMI disse que a economia russa resistirá em 2023, apesar da guerra e das sanções. As previsões em relação à Moscou melhoraram nos últimos relatórios, e a instituição prevê um crescimento de 0,7% este ano, melhor do que os 0,4% antecipados há três meses. O país governado por Vladimir Putin aumentou o gasto público e terminou 2022 com um déficit de 2,2% do PIB, apesar das receitas significativas ligadas à venda de hidrocarbonetos, em um contexto do aumento generalizado dos preços da energia. O FMI prevê que o déficit russo aumente em 2023 e atinja até 6,2% do PIB. A instituição também acredita que até 2027 a economia da Rússia será 7% menor do que deveria ser sem a guerra. Legenda Adriana Zanotto